E eu ia te perguntar sobre isso. Essa sua exposição mais ajuda ou atrapalha, assim, nos seus relacionamentos? Ou, sei lá, mesmo no convívio, assim, social? Cara, foi tão frenético de trabalho que eu namorei um período, depois que eu entrei na Joinpan, e não tô... não saí pra uma balada fazer festa solteira. Não, mas não precisa disso. Vamos lá, vamos ser mais objetivos. Estava no Instagram. Tá. Se a gente sabe que as mulheradas no Instagram, o bagulho não para, velho. Não, você não vai acreditar. Não... Teve um ou outro, assim, uma outra mensagem. Não vem. Não vem. Acho que é engraçado. Não sei se é porque as mulheres olham minhas postagens e acham que é... É que faz tempo também que eu não... É difícil. É muita mensagem que eu acabo recebendo. Então, não dá tempo de... Óbvio, é humanamente impossível. Vem muita mensagem todos os dias. Então, é... Não dá. Eu não tenho o menor controle sobre Xaveco ou Nude. Agora, o que eu posso te falar é o seguinte. É... Eu nunca... Recebi, acho que uma vez, Nude. Tá. Mas o meu amigo, sabe o Felipão que debatia comigo? É o... O apelido dele é Chiquinho Pão de Hambúrguer. O Chiquinho Pão de Hambúrguer já recebeu um monte de Nude. É engraçado isso. Ah, e você acha que você não? Eu não sei. Nunca vi. Eu vi um só. Cara, ó... Todo mundo que veio aqui, ó... Leandro Twin, Marcelo Brigadeiro... O que mais que falou também? Que recebe... Cara, todos eles falaram que recebem. Todos. E assim, o cara que uma vez participou do Casamento das Cegas, o Rodrigo... Todos. Fala assim, mano, a mulherada não para, velho. Não para. E é todo dia. E teve uma vez que um, inclusive, no final do programa, abriu assim, ó... Quer ver? Deixa eu ver o que aconteceu aqui no meio do programa. Aí abriu assim as mensagens, toda a mulherada lá, dando em cima do cara. Então, assim, é... E principalmente, assim, o cara solteiro, entendeu? Aí que é sem limite mesmo. Cara, eu não sei. Eu nunca... E outra, sabe o que é engraçado? É... Você tem que passar essas dicas à sua Pietra, que a Pietra recebe direto lá uns pedidos de namoro. E ela fala, não estou procurando namorado. Não, e é mais bizarro ainda. Você fala, nunca recebi nude e já vi mensagem de cara pedindo foto do meu pé. Sabe? Porra, é desesperador o negócio desse. Agora eu fui surpreendido, velho. Pô, é um negócio horroroso, cara. É um negócio horroroso. Como é que você acha que eu fico? Eu fico triste, pô. Não, estou brincando. Eu não quero nude no meu celular. Mas é... É bizarro, é bizarro. O pessoal vai se achar agora, velho. Cara, e foto de pé... É... É... Não foi uma vez só. Pronto, várias. Cara, até hoje não sei que porra que esse pessoal tem de fetiche de pé, mano. E homem. De homem. Cara, é impressionante. E o que tem... E muito... É... Tem xaveco de mulher, óbvio. Nude não. Xaveco sim. É... E muito de homem também. Impressionante. É... É...